TW-735 cordas da Tajima. Será que vale a pena a gente adquirir esse instrumento em 2024? Fica comigo até o final desse vídeo e a gente vai descobrir juntos. E aí pessoas, tudo bem? Para você que me acompanha aqui, para quem já acompanha o canal, sabe que eu já fiz vários vídeos de review, principalmente dos instrumentos Tajima. E aliás, eu já fiz o review do Tajima TW-735 de quatro cordas. E agora chegou até minhas mãos esse instrumento, o TW-735 cordas. Um instrumento, sinceramente, lindo. Um instrumento muito legal mesmo e eu quero trazer o review completo para você que me acompanha aqui no canal. Para a gente saber se vale a pena, será que eu gostei desse instrumento, né? Eu vou deixar a minha opinião, tá? Então, para saber qual é, vamos lá, vamos começar o review desse instrumento. Antes de tocar nele, vamos saber as especificações. Deixando bem claro que no site eu encontrei algumas especificações e aqui tem algumas que estão um pouquinho diferentes. Mas, eu vou ler essas aqui para vocês, tá bom? TW-735 da Tajima, o corpo em Poplar, braço em Maple, a escala em Technical Wood, tá? O NUT dele tem 45mm. Os captadores são dois Tajima J, né? Single Coils, tá? Controle. Nós temos volume de cada um dos captadores e o tone. Ponte cromada, né? A vintage. Tarraxas cromadas vintage também. E a cor dele? E a cor dele é Olympic White. Esse instrumento tá realmente muito bonito. Vou colocar para vocês algumas fotos também, ó. Tá, esse aqui tá zero bala. Eu peguei na loja Rollover para fazer, a grande parceira, né? Para fazer esse review para vocês. Ó. Instrumento lindo, lindo, lindo mesmo. O Maple dele aqui, no braço, tá muito bonito mesmo. Tá? Ele parece um creme, assim, né? Para mim. A cor dele. Muito legal. Achei muito interessante. Não é um instrumento pesado, tá? E o que é interessante nele, que eu achei bem legal, é o som. E é isso que a gente vai conferir agora. Então, para quem já conhece os reviews que eu faço aqui, né? Eu plugo o contrabaixo direto, né? Na placa de áudio, passando pelo computador, para que você possa ouvir ele. E preciso desse fone para que eu possa ouvir o que eu estou tocando, tá? Então, não está passando por nenhum tipo de processamento extra. Ou alguma timbragem, né? Algum equalizador, ou compressor. Nada do tipo. É o som do contrabaixo. Ok? Então, vamos lá. Vamos mostrar aqui como funciona. Ele é um contrabaixo totalmente passivo, tá? Assim como a maioria das séries do TW, né? Acho que todos são passivos, se eu não me engano. Os que eu testei todos eram, né? E esse contrabaixo que a galera realmente adquirei para fazer um upgrade, alguma outra coisa. Isso é um outro assunto, né? Mas vamos falar somente do som dele agora, tá? Dois captadores. Cada um desses volumes aqui é para um captador. Esse controla o captador da frente. E esse aqui, o captador de trás. O captador da ponte, tá? E a gente tem um tone. É a regulagem padrão da maioria dos contrabaixos passivos, tá certo? Ele está com cordas 0,45. Cordas boas, né? Não sei que cordas são, mas é o que veio junto com esse instrumento. Como eu falei, o braço está bem interessante, bem confortável. Ele está um pouquinho alto. Eu baixaria um pouquinho as cordas dele. Mas como o instrumento não é meu, é da Rollover. Peguei para fazer apenas o review. Então, eu não vou regular dessa vez. Mas, mesmo ele estando um pouquinho alto, eu achei confortável, tá? Então, já fica uma dica bem interessante sobre a regulagem desse instrumento. Pode baixar, mas esse que veio para mim, já estava bem confortável a regulagem. As oitavas estão bem corretas, né? Claro que eu sempre falo. Adquiri o instrumento, leva no Lutier de confiança para regular ele, tá certo? Vamos ouvir o som das cordas. Depois eu vou tocar aqui um groove, sempre o mesmo groove, para a gente ouvir o som do instrumento, tá bom? Eu vou abrir os dois controles aqui, os dois volumes, tá? Os dois volumes abertos e o tone todo aberto, ok? Ó, primeira corda, corda Sol. Segunda corda, Ré. Terceira corda, Lá. Quarta corda, Mi. Quinta corda, Si. Eu vou tocar um groove aqui, apenas com o captador da frente. Eu fechei o captador de trás e o tone todo fechado. Então, 100% captador da frente. Vou fazer um groove qualquer, depois eu vou repetindo ele, tá bom? Acompanha aí. Quinta corda. Quinta corda. Mesma coisa, captador da frente todo aberto, agora com o tone todo aberto. Música Já deu para sacar que ele é bem roncador na parte do captador da frente, captador do braço. Ok, vou fechar o captador do braço, fechei o tone. Agora somente o captador da ponte, o captador de trás, está todo aberto e o tone está fechado. Música Mesma coisa, captador. O captador de trás todo aberto com o tone todo aberto. Música Música Bem interessante o som dele. Agora eu vou abrir os dois captadores com o tone todo fechado. Música Dois captadores abertos com o tone todo aberto. Música Ah, mas não esquece, se você está vendo o vídeo e está gostando, deixa o teu slap aí. A galera chama de like, mas aqui no canal a gente chama de slap. Então não esquece e deixa o teu slap aí, tá bom? Para você que quer fazer aulas e quer saber dos cursos que eu tenho, né? O fórmula do baile contra baixo falando baixo, clica aqui embaixo onde você está vendo esse vídeo. Vai ter um link, você clica ali e a gente conversa mais sobre esses cursos. Eu posso te passar as informações, tá bom? Estava gravando aqui, mas a câmera parou. Vamos fazer direto agora o som de slap com ele, com o captador da frente todo aberto e o tone fechado, tá? O captador da ponte também está fechado, ok? Só o captador da frente, vamos lá. Música Captador da frente todo aberto com o tone todo aberto, captador da ponte fechado. Música Tenho o que te falar que o som desse captador da frente é muito legal. Ele é bem roncador, como se diz. Captador da ponte todo aberto e o captador da frente está fechado. Captador da ponte todo aberto com o tone todo fechado. Música Captador da ponte todo aberto com o tone todo aberto. Música Os dois captadores todos abertos com o tone fechado. Música Música Os dois captadores abertos com o tone todo aberto. Todo baixo aberto. Vamos lá. Música Para two hands as cordas estão um pouquinho altas, né? Mas daria. Música Música Como eu falei, achei ele um pouquinho alto. Para fazer two hands, né? Ele está techeando aqui um pouquinho por conta da rede elétrica, tá? Tem que fazer uma blindagem, né? Sempre que a gente pega um instrumento, é bom fazer uma blindagem nele, né? Levar para o luteiro e fazer uma blindagem. Mas é bem legal o som dele. Música 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 Bom, o que eu posso falar desse baixo aqui, das considerações sobre ele, é um baita instrumento. Gostei muito dele, ele está com cordas altas, cordas 0,45 e mesmo assim eu achei ele confortável para tocar e fazer algumas técnicas. Tu vai poder conferir, né? Eu tocando com ele. Eu gravei um vídeo aqui com dicas de timbragem para músico que toca vaneira, que toca baile, né? E gravei um vídeo também tocando uma vaneira do grupo Minuano, onde eu uso muito timbre de unha. Música Hoje, no caso, eu já estou sem a unha, né? Então a galera que curte aquele timbre, eu vi que ele está com corda bem nova, bem estralada. Hoje eu estou sem a unha. Fica muito girar. E aí no vídeo depois eu fiz um cover, eu vou explicar como eu tiro esse timbre também em um outro vídeo que eu vou postar aqui no canal, tá? Então para você ver esse baixo em ação com uma música, né? Fica ligadinho no canal e não perde nenhum dos vídeos aqui. Já está aí a dica, tá? Então, eu compraria esse baixo em 2024? Sim, eu compraria esse baixo. É um baita instrumento, vale muito a pena. Ele está hoje na Rollover em torno de R$ 1.900. Eu acho que vale muito a pena pelo que ele entrega. Acho que é um baixo bem interessante mesmo, tá? E recomendaria para você ter esse instrumento para tocar alguns shows. Cara, vai dar conta. De boa, é um instrumento que não é somente para iniciantes, tá? Ele tem um som bem legal acompanhado de uma pedaleira ou um amplificador bem forte, né? Tu vai conseguir tocar aí o que tu precisa, tenho toda certeza, tá? Depois sim, para a galera que gosta de fazer upgrade, colocar mais pedais e tudo mais. É um instrumento que vale a pena. Então, esse instrumento em 2024, eu recomendo o TW735 Cordas. É uma boa pedida? Sim. Pode fazer a compra desse instrumento que é uma boa pedida. Aliás, esse aqui está na Rollover, né? Vou deixar aqui embaixo o link da Rollover, tá? Para quem adquirir esse instrumento lá, falar que viu aqui os meus vídeos no canal, que acompanha, que viu o review, tu vai ter 5% de desconto, tá bom? Então, já fica ligado nessa dica para não perder esse descontão aqui. Não somente nesse baixo, mas em qualquer produto da loja Rollover, tu tem 5% de desconto usando o cupom aqui, né? Eu assisto o canal do Diego Pessoa, tá bom? Então, essa é a minha opinião sobre esse instrumento. Eu quero saber a tua opinião. Tu já tem esse baixo, já está utilizando ele, está interessado em comprar? Cara, é um baita instrumento. Vale muito a pena. Esse maple aqui, ó, está lindo demais, cara. Então, eu acho que vale a pena. É um bom custo-benefício para quem quer um baixo de 5 cordas no ano de 2024. Eu iria, com certeza, nesse instrumento aqui, que é um instrumento de entrada, mas que entrega um som bem interessante, né? Tá bom? Ah, se tu gostou do vídeo, não te esquece, né? Deixa o teu slap aí. Tá? E considere te inscrever aqui no canal para não perder nenhum dos vídeos. Para você que quer fazer aulas e quer saber dos cursos que eu tenho, né? O Fórmula do Baile Contrabaixo e Falando Baixo, clica aqui embaixo, onde você está vendo esse vídeo. Vai ter um link, você clica ali e a gente conversa mais sobre esses cursos. Eu posso te passar as informações, tá bom? Eu te vejo num próximo vídeo. Um grande abraço e até mais! Um grande abraço e até mais!